Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente! Bom vídeo! É mole! Mas vamos lá falar tudo de importante, tudo de interessante Que todos nós devemos saber pra correr bem essa prova? Vamos começar então de cara pela entrega do kit Tanto na sexta quanto no sábado, na loja da Centauro, no Shopping West Plaza No segundo piso, bloco A Anota aí pra não se perder na hora de pegar o kit lá, hein? A entrega do kit começa na sexta-feira, das 11h às 21h E no sábado, das 11h às 17h Nem preciso falar pra não deixar pra última hora, né? Detalhe importante Conforme tá na organização O chip estará no número de peito Não mexe em nada Não tira borrachinha, não tira esponja Nada Leva o dia que você pegar pra prova Pra não perder nenhum tipo de dado Não ficar sem tempo Não ter dor de cabeça Beleza? Vamos então passar pra largada E todas as informações agora só da prova A largada do pelotão geral Que é a grande maioria esmagadora dos corredores Que nós não somos elite, né? A prova começa às 7h da manhã Sem atraso Atenção! Chega antes Chega ali 6h No máximo 6h10 Procura guarda volume Que tem na prova Se localiza Vai ao banheiro De repente se você tem uma assessoria Procura sua assessoria Marca com os amigos Chegue cedo Evite transtorno Evite atraso A prova não vai te esperar Tá? Então é 7h da largada Na praça Charles Miller Fácil de achar Que é em frente ao estádio do Pacaembu Pô, se você não conheceu o estádio do Pacaembu Aí complicou, né? Não tem como errar E a largada é por onda Tá? Então são 4 ondas Atenção! Quando você fez a sua inscrição Você informou lá Em quanto tempo você planeja Terminar a prova Então temos 4 ondas Respeite a onda que você indicou Porque é através dela Que você vai ter que correr A primeira onda É pra quem vai fazer a prova Abaixo de 1h40 Você ligeirinho Você canela seca Essa é a sua onda A onda A Ou a onda 1 A segunda onda Ou onda 2 Ou onda B É quem vai fazer Entre 1h40 E 1h55 Ou seja Galera do sub 2 A terceira onda Ou onda C É pra galera que vai ali Criscar No sub 2 Que é entre 1h55 E 2h15 E a quarta e última onda É pra galera que vai fazer Acima de 2h15 Normalmente É quem vai estrear na prova Se você vai estrear na prova Não tenha preocupação Larga nesse pace Faz sua estreia E depois pense em tempo A prova Tem tanto os 21k Que é a prova principal Mas também tem os 5k Pra galera que tá iniciando De repente é um parente Um esposo Um esposo Um namorado Que tá começando a correr E quer acompanhar a gente Na prova Então tem pra ele E pra ela também A largada inclusive É no mesmo horário Às 7h da manhã Detalhes importantes As duas provas Tem tempo limite Então atenção Se você corre E não vai conseguir Atingir essa meta Fica ligado Acelera A meia maratona Tem tempo limite De 2h45 Ou seja Largando às 7h da manhã Até as 9h45 Tem que chegar Passou disso Vai ficar sem tempo Vai ser desligado o relógio E aí dependendo do ponto Que você tiver Você vai ser Convidado a se retirar A não ser que você tenha Algum tipo de problema Quebre na prova Aí vai ter atendimento médico Ao longo da prova Pra galera do 5k Também tem tempo limite De 1h Então a galera que vai iniciar No 5k Dá uma aceleradinha Olha pro relógio Pro celular Pra poder não perder a prova Como eu já disse anteriormente A prova tem guarda volume sim Fique atento No site da prova Tem lá um mapinha De onde vai estar o guarda volume Então já chega Já se localiza Já deixa os pertences lá A prova orienta A não deixar objetos de valor E fica ligado também Porque tem hora pra recolher Então acabou de correr Pegou medalha Vai lá Pega os seus pertences E vai seguir a prova Conversar com os amigos Pra não ficar depois Seus pertences jogados lá Beleza? Como chegar na prova? Bem, eu não sou de São Paulo Então eu conversei com meus amigos Abraço pro Ibra Carina, cordeiro da vida real E vi que são algumas formas Mais fáceis de chegar A melhor delas Que eu conversei com eles É de metrô Então tem duas estações Mais ou menos próximas Pelo GoMaps Eu já verifiquei Que dá mais ou menos Dois quilômetros Então dependendo Do seu nível de caminhada Dá de vinte minutinhos Pra mais Então atenção Se você for de metrô Já conta com esse tempo De caminhada aí Mas você vai ter tranquilidade Pra chegar lá E não ter que preocupar Com carro Com vaga Com nada As estações são A estação Paulista Da Consolação E a estação Marachal Deodoro Outras formas de chegar Até a prova Claro Transporte público Mais comum Que é o ônibus Verifique qual ônibus Você consegue pegar Ou transporte aplicativo Táxi, Uber, Cabify Por aí vai E em último caso Vá de carro Porque ali é complicado De parar carro Pelo que eles me falaram Agora vamos falar Do percurso Se você está pensando Em fazer sua estratégia Atenção pra esses detalhes Aqui Dos vinte e um K Ele é traçado Dessa forma Da largada Até o quilômetro quatro Uma ligeira descida Então Você vai pegar aí Em ritmo de aquecimento Aproveita que é morro abaixo E já vai se empolgando Do quilômetro quatro Até o dezesseis Vamos chamar aí De montanhas russas São pequenas elevações Mas ó O tempo todo É sobe e desce Ligeiro Mas tem E do dezessete Até a chegada Importante Guarda energia pro final Porque ali É uma ligeira subida Tá Não digo que é subida Longa De o que no mapa Tá indicando Que é ó Uma clive Então atenção De repente Você deu tudo de si No primeiro trecho Da prova E na hora de chegar Você vai quebrar Principalmente Quem vai aí Pra fazer tempo Pra quem vai estrear Já se programa Monta a sua estratégia De acordo Com essas informações Que vai ser sucesso Com certeza Postos de hidratação Bem Vou começar pelo 5K O 5K Tem apenas um posto Com água Banheiro Ambulância No KM 2.3 É Tá lá no mapa Nos 21K São Oito postos De hidratação Hidratação Banheiro Ambulância Nos 21K Então tem bastante Atenção Em quais são eles É importante Inclusive Pra você traçar Sua estratégia De gel De você comer Paçoca Uma bananada Pra poder comer E tomar sua água Logo em seguida São eles Os KMs 2.3 4.9 7.1 9.2 11.8 E aí dá uma espassadinha Maior 14.9 17.3 E o último copo D'água Pra você acabar De subir No 19.3 Então é Tomar um gole D'água Jogar água na cabeça E ó O sprint final Pra poder chegar Anotou? Essas são algumas Informações importantes Que estão Inclusive No regulamento Da prova E no site Da prova Então acessa lá Tá tudo explicadinho Nós temos a mania De não ler o regulamento Não ler nada Então vai lá Tire suas dúvidas Tudo que eu falei Aqui Tá lá Informação importante No sábado Na véspera da prova Vai rolar um jantar De massa No novo hotel Jaraguá Ali próximo A prova Inclusive Eu estarei Nesse jantar Que é como O meu amigo Gustavo Maia Do programa Fôlego Inclusive Vai ter antes Uma palestra Com ele Palestra Em busca Maratona Perfeita Então eu estarei lá A Karina A Karina Corredor Da Vida Real Também vai estar A Debs Aquino Também Então vamos fazer Um jantar bacana Vamos trocar uma ideia Comer Preparar bem Pra poder correr Tranquilo no outro dia Bora lá com a gente Tá aqui embaixo O link Vou deixar que vocês Acessem lá Se inscrevam O jantar Inclusive é o mesmo Daqui do Rio É muito bom Garanto Você paga o jantar Vai ter refrigerante Ou suco A comida Uma sobremesa bacana Isso aí você consegue Pagar a parte E tem também a palestra Então fica à vontade O negócio é a gente se encontrar Bater um papo Organizar Pra todo mundo Saia bonito na foto Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Que vão correr a prova Aqueles amigos Que nunca sabem De informação nenhuma Compartilha nos grupos WhatsApp Da galera de São Paulo Inclusive se tem algum amigo Que vai correr de fora Assim como eu Que não conhece nada Da prova Importante saber Horário Saber posicionamento De tudo Pra não chegar de surpresa Lá na prova Siga nós pegando Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Usa a nossa hashtag Programa Uma Quilometragem Tudo junto Com o K Pra colocar a sua foto No nosso mural de foto Semanal Inclusive o mural de foto Da prova Dá aquela mural pra gente Se inscreve no nosso canal É muito importante Pra gente continuar Fazendo vídeos De dicas Importantíssimas Como essa E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Pra assim Nossos vídeos saírem Você é notificado E assiste sempre Em primeira mão Tá certo? Galera de São Paulo Nos vemos na prova E você Todo o Brasil Acompanha tudo Que vai rolar Na segunda-feira Pós-prova E até o próximo vídeo Valeu Tchau